Música Nessa segunda-feira eu soltei um vídeo aqui no canal falando sobre uma possível migração de José Aldo Júnior, ex-campeão dos penas, para a categoria de baixa, divisão até 61kg. E quem assistiu o vídeo viu que a conclusão foi que meus dois pés estavam atrás. Sou extremamente cético em relação a qualquer mudança de peso do José Aldo, dado o histórico do lutador. No dia seguinte o campeão peso galo em Serrudo disse o seguinte no seu Twitter, abre aspas, João Aldo que se autoproclama rei do Rio, deixe-me contar quem é o CCC, campeão olímpico, campeão peso mosca e campeão peso galo. Eu sou o rei do mundo, agora você faça um favor e dobre o joelho também. Ah, e uma última coisa, o seu filme é uma porcaria. Considerando que na última semana Serrudo propôs um cinturão intergênero, uma luta contra Valentina Chevchenko, só para no final chamar a moça para jantar, né, dizendo que o perdedor teria que pagar a conta da refeição para o vencedor. Está muito claro que ele daria boas-vindas a praticamente qualquer desafio. Porque Serrudo vem adotando a tática de falem bem, falem mal, mas falem de mim. Está sugando qualquer tipo de atenção que seu nome possa receber nesse momento, né, que ele está num céu de brigadeiro, duplo campeão. Mas o Dana White, o presidente da empresa e o homem que assina os cheques, anotou uma linha de raciocínio mais parecida com a minha no vídeo de segunda-feira. Nessa terça-feira, no Contender Series em Las Vegas, aquele evento que ele usa para garimpar novos talentos e trazer para o UFC, ele conversou com a imprensa, como ele sempre conversa, e a repórter Evelyn Rodrigues, do Combate.com, perguntou o que ele achava do José Aldo no peso galo. E a resposta foi a seguinte, abre aspas. Eu duvido que ele consiga bater 61 quilos, é impossível. Lembra quando ele era o campeão dos penas, como era difícil bater 66 quilos? E Aldo não está mais novo. Eu, sinceramente, nem levei isso a sério. Adoro o Aldo e quero fazer o que ele quiser fazer, mas não sei se quero vê-lo tentar baixar para o peso galo. Não acho que isso vai ser bom para ele. Na sequência, o Careca reforçou uma informação que eu já havia dado também no último vídeo, que a próxima luta do Henry Cerrudo será contra o Joseph Benavides com 57 quilos. Do contrário, se o Cerrudo não quiser defender o cinturão peso mosca em janeiro, ele terá que abrir mão desse cinturão, porque a categoria não pode ficar refém esperando ele por tanto tempo. Sem contar que até lá, a categoria até 61 quilos vai continuar girando, os desafiantes vão se consolidando e aparecendo, e é muito improvável que lá para meados de 2020, lá para o meio do ano, ele pegue o José Aldo e passe na frente da fila de todo mundo. E aí que eu mantenho a pergunta. O Aldo topa passar por todo o perrengue de bater 61 quilos para lutar e enfrentar um top 10? Cara, sinceramente, eu estou começando a achar que isso é uma cortina de fumaça. É um pretexto para uma outra movimentação. Será que o Aldo finalmente vai para 70 quilos? Ou ele está tentando forçar alguém com 66 quilos a aceitar uma luta contra ele? Mas essa história de 61 quilos está estranha, está meio mal contada. Não fez sentido para mim, quando eu gravei o vídeo segunda-feira, e para o próprio presidente do UFC, não está fazendo qualquer sentido também. Só lembro que todas as vezes que a gente ficou na expectativa do Aldo lutar, como peso leve, anunciaram mais uma luta com 66 quilos. Vai lembrar que o campeão dos penas, o cara que nocauteou o Aldo duas vezes, e é maior do que ele, não teve uma experiência tão agradável com 70 quilos. Sinceramente, se eu fosse apostar as minhas fichas, eu diria que o próximo contrato enviado ao José Aldo terá um desses cinco nomes. Ortega, Jung, Emmett, Allen ou Hall. Mas como sempre, pessoal, essa é apenas a minha opinião e os meus dois centavos. Eu quero saber de vocês, quem será o próximo adversário do José Aldo e em qual categoria? Vamos ver se alguém acerta na mosca. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. O próximo Top 6 já está começando a ser escrito. Vai sair do forno também em breve. Então, conto com a audiência de vocês. Fechado? Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.